E a gente vai para o terceiro andar, o elevador aqui do estacionamento é bem pequenininho, olha, onde eu tô, cabe quantas pessoas? Acho que 5 no máximo, 4 né, 4 parece, bem pouquinho, tem acho que 4 andares de estacionamento, onde que eu coloquei o carro? Onde? Ah, ali, e a Thalita ficou pra passear no parque Kayuki e a gente foi lá porque daí a Kayuki não pode entrar no shopping, só se ela entrasse escondido na bolsa, e a Thalita traz uma parafenália toda, sabe? Vamos ver aqui, olha só como que ela tá aqui, ela tá no iPad, cadê a Yuki? Cadê a Yuki? Ai mamãe, ai mamãe, ai mamãe, vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Vamos acender a luz? Oi, ai minha unicórnio, Oi, ai mamãe, ai meu Deus do céu, ela sempre fica arranhando o banco aqui, né, do papai, eu arranho, e a Thalita? Gente, eu consegui editar um vídeo no iMovie, minha primeira vez, a Thalita tá tentando aprender a editar vídeo no iMovie, e vamos ver o que vai dar, então agora a gente vai embora, e vamos no supermercado, e a gente já volta. Gente, a Yuki, ela tá muito peluda, a tosa dela tá marcada pra comecinho de abril, né Thalita? Porque os pet shop aqui são lotados, lotados mesmo, acho que mais do que cabeleireiro, então por isso que ela tá toda peluda, mas como tá frio, É bom, não tem problema, porque ela fica quentinha, mas é ruim por causa do rosto dela, né, e agora a gente vai embora, acho que é melhor ir pro supermercado primeiro, então eu vou desligar aqui, porque aqui sempre tem policial, então é meio perigoso tá filmando aqui, tá? Então até daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês, sempre eu passo aqui na frente, tá vendo essa, esse todo amarelinho aqui, amarelo e verde, é uma maquininha de ovos, você vem aqui, ó, tá vendo ali? Aí você coloca a moedinha e pega, eu acho que é um saquinho com ovos, né, ó, quanto será? Deve ser um... 200 ienes, quantos ovos será que vem? Deve vir uns 6? Acho que 5, não, acho que é uma dúzia, não é? Uma dúzia no supermercado, supermercado é mais ou menos esse preço. É, é mais ou menos uns... Ah, 200 ienes dá 4 reais, uma dúzia de ovos. Quanto que tá a dúzia de ovos aí no Brasil, pessoal? Deixa aqui nos comentários. E aqui? Tchau, tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau! Ela vai ficar aqui no carro, a bolida vai ficar ali, e a gente vai lá na Jiu, Jiu. E também tem um Rekwem Shop, olha, já está escurecendo. E a Thalita tá doidona aqui. Eu gostava de fazer isso aqui na escola antes, quando fica assim. É, que esquenta. Todo mundo acho que já fez isso, né, de ficar pulando na escada. E eu quero tomar um Starbucks quentinho. Ai, tá muito. Tá muito, tá muito, tá muito. E nós chegamos aqui na Jiu. Ai, eu amo essa loja. Eu acho um monte de coisa bonita aqui, e tem muita promoção. Então a gente vai dar uma olhadinha lá, e até daqui a pouco. E agora a gente já vai. Não tinha muita coisa, né, Thalita? A única coisa boa era essa promoção aqui. Se você mostra o aplicativo, você ganha Rekwem de desconto na sua compra. A Thalita não achou nada que ela gostou, e eu comprei um short, um colar e um brinco. O que você acha do Rekwem ali, você pode ver se tem suporte? E agora a gente vai subir ali, tem um Rekwem ali em cima. A gente vai dar uma olhadinha lá. A gente vai no Rekwem Shop, procurar um suportinho pro iPhone. A esse Rekwem ali, Thalita. É o Rekwem Shop. Não é nem o Daz e nem o Seria. Vamos ver se a gente acha. Até que não é tão pequeno assim. Vamos dar uma olhadinha nas coisas aqui. Rekwem é uma perdição, né? Porque a gente entra e não sai mais. A Thalita já pegou uma bolsinha, né? Uma cestinha. Ah, que lindo! Olha só isso. Que fofo! Sempre tem coisas legais agora por causa da primavera. Então a gente vai dar uma olhadinha e daqui a pouco a gente volta. Coisinhas de maquiagem. Cílios postiços. Tem muito. Que cor mais linda. Bonito esse gloss mesmo. Aí tem pó, tem sombras. Ah, esse aqui é pra tirar óleo. Ah, é aquele. Eu já mostrei no que tem na minha bolsa. Um lencinho que você põe no rosto pra tirar oleosidade. Ah, Thalita, eu vou pegar uma cetona. Acabou a minha cetona hoje. Deixa eu tomar tempo, vou ver o que tem aí. Essa aí é pra secar. A que eu tinha em casa, qual que era essa? Tiga, ó. Essa aí não. Tem uma que é forte. Ela fica a unha branca, sabe? Ah, não. Ah, não dá pra abrir. Eu vou levar essa aqui. Pra testar. Essa é boa. Tem uma que tem cheirinho. Olha. Olha pra cortar a unha. Aquelas. As esmaltes. Chique. Eu tô com esse esmaltinho aqui, ó. Esse amarelo aqui é esse aqui. Mais um chique. Dá. Aqui. Esse amarelo que tá na minha unha é esse aqui que eu tô usando. Só o rosa que é da Impala. Olha só que bonitinho. É. Adesivos de unha também. Tem bastante adesivos de unha aqui. Olha que bonito esse aqui. Só que tem uns que eles são meio duros, sabe? É ruim de colocar. Coisa de jardim. E de pet, Thalita? Hum? Pet. Deixa eu ver aqui. Aqui é de jardim. Aqui tem... Lencinhos. Lencinhos não. Algodão. Esses valos aqui de flores. Pra enfeitar a casa mesmo. Bonito, né? Tem bastante coisa aqui pra decorar a casa aqui no Ré Conho. É só... Pet. Usar a imaginação. Aqui tem aqui dentro. Que é... Aqui tem uns brinquedos. Ah, esse aqui que é bom mesmo. Aquele que a Thalita tem ali do narizão. Bastante. Tá bom. É pra separar as coisas. Cornetinha. É bom pra colocar no ar. Esse aqui que separa as coisas. Ah, é. Tem bastante coisinha aqui também. Ó a capinha pra máquina. Aqui da parte da Disney. Eu acho que não tem de pet, não. Aqui é de papelaria. Coisas de papelaria. Ah, gente. Eu vou mostrar pra vocês onde eu compro meus... Olha que bonitinhos. ...begocinhas. Aqui, pessoal. Aqui que tem minhas borrachinhas aqui. As famosas coleções de borrachinhas que eu tenho, né? É aqui, ó. E aqui que eu compro minhas borrachinhas, gente. Olha. Essa aqui é nova. Que é leramen. Um sanduíche. Esse aqui. Bolo, né? Olha aquele ali. Tá ali. Tem caixinha de suco. E de leite também, ó. Que lindo esse aqui. Aí tem outras aqui com pedrinha. Esse aqui também é, né? Não, é cola. Esse aqui também tem carinha, olha. Oi, pessoal. A gente voltou. E a gente tá aqui no Produtos Brasileiros. É um supermercado brasileiro lá no fundo, tá vendo? A gente parou pra comprar. Cadê? Tá ali? Tá churros. E eu comprei churros. Compramos chicletes do Brasil. Chup-chup. Vinagre. Então, aqui tem um monte de coisa. Tem até o de Páscoa já aqui. Então, é um supermercado. É um mini mercado brasileiro, né? Então, eu tô com a luz do carro acesa. Porque, olha. Lá fora já está escuro. E eu vou filmar ali fora pra vocês verem como que é a frente. Não vai dar pra vocês enxergar em nada porque tá escuro, né? Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a frente do supermercado. Não dá pra vocês verem, mas ali tá escrito Vitória Regia. Tem lanchonete, açougue, padaria, verduras. É aqui. Cheio de pisca-pisca. Ali tem uma academia brasileira. Tá vendo? Tem uma academia brasileira. Tá ventando bastante. E aqui a placa. E ele tá aí passando umas promoções ali. Acho que não vai dar pra vocês verem. Ele tá falando ali. Guaraná, 2 litros. E é bem cheio de carro aqui. Os brasileiros vêm comprar bastante coisa aqui. A gente vai ver que tá frio. E agora a gente vai embora pra casa. Então, daqui a pouco eu falo com vocês. Bom, pessoal. A gente já chegou em casa. E eu estou com essa cara, assim, de sono mesmo. Meu olho tá coçando bastante. Porque aqui no Japão é época de cafunxô, né? Que é o pólen dos eucaripto que sai nessa época. Então, nossa. Muita gente tem alergia. Então, assim, coça bastante o olho como se fosse conjuntivite. A garganta coça, coça o ouvido. E às vezes eu coço muito e começo a inchar o meu olho. Parece que, assim, eu tô com sono. E começa a inchar, inchar. E eu tô assim agora, nesse momento. Tá coçando bastante. E também tô com sono. Então, juntou tudo. Eu tô aqui no quarto da Thalita. Olha a bagunça. Deixa eu virar aqui. E a gente... A Thalita tá colocando a roupinha na Yuki. Deixa eu mostrar pra vocês. A Thalita tirou a roupinha do unicórnio da Yuki. Olha. Que fofura. Essa roupinha do unicórnio. E agora ela colocou um cardigan. O famoso cardigan de moranguinho. E vai colocar... A primeira roupinha quentinha dela. É. Vai colocar meinhas nela porque tá frio. Né, que lancinha peluda. Ela não gosta de colocar meinhas. Peluda. Ela não gosta muito de meinhas. Mas é bom porque esquenta as patinhas dela. Não é, Thalita? Uhum. E agora eu vou lá pra cozinha. E agora eu vou guardar essas comprinhas aqui. Eu nem desci no supermercado. Quem desceu foi meu marido. E o legal aqui do Japão é que se você leva essa cestinha aqui, no supermercado, em vez de você colocar na sacolinha, que aqui é gente que guarda na sacolinha, né? Se você levar essa cestinha de plástico, quando eles vão passando de uma cesta pra outra, eles colocam tudo arrumadinho aqui. Então você não tem nenhum trabalho. Então ele comprou pão. Comprou esse Nescafé aqui que vem sachezinho já. Vem sachezinho assim. Pra você fazer já. Morango. Ele já pegou alguns aqui pra comer com cereal, né? Com frutas. Leite, suco, ovos e o que mais? Ah, pegou esse aqui também. Molho pra salada. O que mais que tem aqui? E esse negocinho aqui que é limão. Deixa eu dar um foco. É, negocinho. É um limão. Caldinho de limão pra salada que tá faltando. E acho que é só isso mesmo. Então eu vou guardar essas coisinhas e daqui a pouco eu falo com vocês. E no produto brasileiro, gente, eu comprei essa cocada aqui branca. Cocada caseira. Com certeza a pessoa que faz aqui no Japão, aqui ó, tá vendo? Tá tudo em japonês. Mas é brasileiros. Cocadão. E uma preta bem macia, gente. Olha, tô apertando. Não é aquelas cocadas duras, sabe? Aí comprei vinagre. Vinagre castelo. Tem vinagre japonês também, mas eu gosto do vinagre do Brasil. É, olha o que eu achei aqui. Chupi, chupi, gente. Eu amo chupi, chupi. Então eu comprei um pra cada um. Pra mim, uma pra Thalita e um pro meu marido. E a Thalita queria esses chicletinhos aqui, ó. Esses chicletinhos do Brasil. Aqui tava três chicletes por Rekwain. Três chicletes por Rekwain. Seria três por dois reais. Quanto que tá no Brasil, pessoal, esse chiclete? Eu nem tenho ideia de quanto custe. Eu acho que quando eu tava no Brasil custava vinte centavos. Não lembro. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. E comprei polpa de maracujá pra fazer suco. Ah, eu amo essas polpas. Tinha de goiaba, tinha de caju, mas eu comprei de maracujá. Vem quatro polpas e custa quatrocentos e oitenta ienes dez reais. Quatro polpas. Será que tá barato? No Brasil, acho que é mais barato, né? Então, como vem do Brasil e importado, fica mais caro. Então, essas coisinhas aqui foi o que eu comprei lá no produto brasileiro. Já tá aqui em casa de pijaminha com a cara lavada. Eu tô com o olho meio inchado porque tá coçando por causa do cafunxô, né? Daquela alergia ao pólen. A Thalita tá aqui com a iuquinha e eu vou comer agora esse pratão aqui de granola, morangos e iogurte. E a gente tá assistindo esse seriado aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse seriado aqui do Tim Wolf, né? Que é aquele menino que ele é mordido lá e ele vira mordido por esse cara. Acho que é por outro cara. Sei lá. E ele vira um lobisomem e eu gosto bastante desse seriado. Eu já tô na terceira temporada. Aí daqui a... Não, eu estou na segunda. E as meninas estão aqui. Né? Iuquinha. Iuquinha. A boquinha dela é bonitinha. Dentinho dela, gente. Não mexe no dentinho dela, Thalita. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vlog do nosso dia a dia, nossa tarde de sábado, né? Eu geralmente esqueço de gravar o final, então a gente veio gravar antes que tenha que ditar sem final. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. e até os próximos vídeos. Bye! Bye!